3 processos 48.500.6623.2012.23. Cálculo da alocação inicial de cotas de garantia física de energia e de potência nos termos da resolução normativa nº 521 de 2012. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Por meio da medida provisória 579 convertida na lei 12.783 de 2013, facultou-se às geradoras alcançadas pelo artigo 19 da lei 9074 a prorrogação de suas concessões. Mediante o decreto 7805, foram regulamentadas as condições para a prorrogação, entre as quais a alocação de cotas de garantia física e de potência às distribuidoras. Por meio da resolução normativa nº 521 de 2012, foram especificados os procedimentos para o cálculo da alocação inicial de cotas e a definição do CCAR sujeito a seção compulsória e redução de montantes. Mediante a nota técnica 14 de 24 de janeiro de 2013, a SR é proceder referido ao cálculo e ao relatório aviará a apresentação técnica. Pelo menos até ontem, 10 da noite, haveria, né? Bom, o objetivo desta apresentação é mostrar alguns detalhes do cálculo da cota de energia referente às usinas que renovaram a concessão nos temas da lei 12.783. E, mais recentemente, da MP605 do decreto 7891. E nós vamos mostrar os itens de redução dos CCARs, alocação de cota entre as distribuidoras e as trocas que ocorreram de CCARs entre distribuidoras. Próxima. Bom, com relação às diretrizes, são dois princípios básicos que estavam dentro do conjunto das leis e da MP, que tratam do equilíbrio da redução tarifária entre as distribuidoras. Então, todas as distribuidoras teriam que ter uma mesma redução tarifária. E o segundo item, ele tem uma preocupação com relação ao nível de contratação das distribuidoras. Ou seja, após eu alocar as cotas entre as distribuidoras, elas deveriam manter o mesmo nível de contratação que elas tinham antes dessas cotas. Próxima. E com relação ao equilíbrio, foram feitos alguns cálculos para que se chegassem no equilíbrio. Próximo slide, por favor. O primeiro passo foi calcular o quanto de redução já havia sido obtida com três alterações que a Lei 12.783 trouxe. E essas alterações, elas abrangem a rede básica, os encargos setoriais e os subsídios que eram fornecidos a alguns consumidores. E nesse exemplo hipotético, nós obtemos uma redução parcial contando com esses três itens de 15%. Próximo, por favor. A partir desses 15%, e tendo em vista que já conhecemos que a redução média do Brasil vai ser de 18%. Isso, residencial, não é? No residencial, é bem importante dizer isso. Então, calculamos que ainda precisaria de outros 3% para se chegar a 18%. E esses 3% serão obtidos através da alocação de cotas, ou seja, a compra de energia de cada distribuidora vai reduzir de tal forma que a tarifa final para o consumidor residencial vai cair outros 3%. Próximo. Então, esse seria o resultado obtido através dos dois passos anteriores. Eu chamo a atenção aqui para algumas distribuidoras que conseguiram mais redução do que os 18%. E isso tem a ver com o primeiro passo, onde só com a redução de encargos de rede básica e de subsídios, elas já tinham uma grande redução no B1. Então, não era necessário praticamente nada de cotas, mas elas ficaram acima dos 18%. E eu também chamo a atenção que algumas distribuidoras, elas, apesar de não serem tão beneficiadas com a redução de encargos e também não poderem ter cotas de usinas que renovaram a concessão, que é o caso das distribuidoras que estão no isolado e das distribuidoras que são supridas por outras distribuidoras, a MP 605 e o decreto 7891 prevêem um aporte adicional de subvenção que vai vir via a conta CDE. Próximo, por favor. Bom, então, com relação ao segundo princípio, que diz respeito à neutralidade do nível de contratação... É importante dizer que havia uma demanda que as distribuidoras declararam aqui para a ANEL e ela estava nessa ordem de 6.900 megawatts médios. E, além dessa demanda, também foi calculada uma redução dos CCRs de energia existente para aquelas geradoras que renovaram a concessão de suas usinas. Então, isso daí se aplicou para a Chess, FMI e Furnas, porque a Eletronorte e a C3E, só o que elas reduziram em 2005, naturalmente, já cobria a garantia física das usinas que foram renovadas. E esse total é de 2.948 megawatts médios. Então, nós tínhamos uma necessidade total de compra de energia de 9.847 megawatts médios, enquanto que as cotas que foram alocadas para essas distribuidoras foram de 7.793 megawatts médios, o que ainda gerava uma necessidade de compra de energia nos leilões que ainda vão se seguir esse ano, de 2.053 megawatts médios. E, conforme foi aprovado pela diretoria na resolução normativa 5.2.1, esses 2.053 vão ser divididos entre todas as distribuidoras, de acordo com a carga de cada uma delas. E também é importante mencionar que, dentro dos 7.793 megawatts médios, já está previsto 20 megawatts médios que foram deslocados do atendimento para a distribuidora para que possam ser atendidos os consumidores de rede básica que tinham fornecimento da CHESF, conforme a Lei 12.783. Próximo. Bom, aqui nós vamos tentar explicar como que funcionou as trocas de CCR entre os distribuidores. você repara que temos duas distribuidoras, nesse exemplo, a distribuidora A e a distribuidora B, e cada uma delas tem uma descontratação que ocorreu no final de 2012, e essa descontratação geraria uma necessidade de contratação para 2013. A distribuidora A tem uma necessidade de compra para 2013 muito maior que a distribuidora B. Próximo, por favor. Com o objetivo de se atingir a mesma redução tarifária nas duas distribuidoras, nós alocamos um percentual de cotas que, no caso da distribuidora A, foi inferior à necessidade de compra de energia dela para 2013, e no caso da distribuidora B, foi superior a essa necessidade. Próximo. Então, para atingir o objetivo na neutralidade da compra de energia das distribuidoras, a distribuidora B, ela terá que ceder contratos de CCR para a distribuidora A, de uma forma tal que as duas fiquem com o mesmo nível de contratação com relação ao que elas tinham antes. Próximo. E essas sessões de CCR, elas ocorreram com três tipos de CCR, os de energia existente, de energia nova hidráulica e os de energia nova térmica. E a grande parte dessa troca foi feita com o CCR de energia existente, são 80% das trocas totais, seguidos por 15% de energia nova hidráulica e 3% de energia nova térmica. E o total de trocas foram de 2.057 megawatts-médios. E esse é o conteúdo total. Muito obrigado, Bruno. A procuradoria? Aqui trata-se essencialmente da implementação da resolução normativa 5.2.1, que, por sua vez, regulou os dispositivos da Lei nº 2.783, essencialmente a alocação da energia em regime de cotas. Essa alocação, tendo como critério a redução equilibrada das tarifas, a instituição de um mecanismo para compensação da variação do nível de contratação das empresas, que é essa manutenção da neutralidade, e a redução do CCR das geradoras que passaram pelo processo de prorrogação das concessões. Então, esses dispositivos foram contemplados na resolução normativa 5.2.1. Aqui trata-se apenas de implementação, homologação dos números. A matéria foi examinada pela procuradoria sob aspectos de legalidade, e entende-se, portanto, a procuradoria que está em condições de ser deliberada pela diretoria. De acordo com a SRE, a soma das garantias físicas das usinas cuja concessão foi prorrogada resulta em 8.287 megótes médios, dos quais 62,6 são associados à usina Cuaracinunes, que, por não estar interligado, sistema interligado, nacional, terá a sua correspondente garantia física integralmente alocada à CEA. Em virtude de o total de garantia física alocada em cota ser menor que a necessidade de comprar das distribuidoras, facultou-se às geradoras reduzir em montante menor o seu CCRGN resistente, conforme previsto no artigo 3º, parágrafo 2º da Resolução Normativa 5.2 de 2012, e CHESF, EMAI e Furnas aderiram a essa possibilidade. A Lei nº 12.783 determinou que parcela da garantia física vinculada ao atendimento dos contratos de fornecimento celebrados entre geradoras de serviço público com consumidores finais não será destinada à alocação de cotas, visão da equiparação. A SRE destacou, então, que a partir de dados de mercado declarados pela CHESF e Sistema Samp, a Receita Anual dos Consumidores, aplicando as suas atuais tarifas de R$ 588 milhões, aproximadamente, apontou o valor de rede básica e, por fim, observou que da garantia física total da CHESF foi alocado 21,4 megótes médios para atender esses consumidores, correspondendo a 20,4 megótes médios em contratos alocados a eles. Para o laço para a cobertura de consumo das concessionárias de distribuição, a SRE alcançou o valor de 7.793,20 megótes médios, o que equivale a 95% de 8.200, o valor correspondente à totalidade da garantia física de usinas cujo a concessão foi prorrogada, subtraída dos montantes alocados à CEA e um montante alocado aos consumidores atendidos pela CHESF. A SRE destacou ainda que, comparando a necessidade de compra de energia para 2013 das distribuidoras e das cotas, existe uma frustração de 2.053 megótes médios, que será, nos termos do art. 4º, inc. 3º, parágrafo 1º da Resolução 5.21 de 2012, alocada de forma proporcional ao mercado das concessionárias de distribuição do sistema interligado. Assim, a partir das TUSTs homologadas pela Resolução 398 da isenção do pagamento de RGR da CCC coberta pela CDE, das novas cotas de CDE e da redução dos subsídios, foi calculada a redução do custo de compra de energia necessário para obter a mesma queda da tarifa B1, parâmetro utilizado para a ferição do equilíbrio na redução final das tarifas. A sem referida redução é obtida através da otimização da quantidade de cotas para cada distribuidora, respeitando o limite máximo da soma dos montantes de energia da declaração de necessidade e os montantes de energia do CCR de cada distribuidora reduzidos do rateio de frustração da necessidade de compra. Nos moldes do artigo 5º, parágrafo 3º da Resolução no ativo 521 de 2012, o CCR cedido são pertencentes aos produtos mais baratos da distribuidora cedente. O total de sessões montou a 2.057 megawatts médios, conforme ilustra o quadro abaixo, em que se percebe que o montante maior de sessão foi o de CCR de energia existente, dado que são os mais baratos no mix. Disposto considerando que consta do processo em tela, voto por na forma da Resolução Homologatória Anexa definir as cotas para o ano de 2013 referentes à energia das usinas, cuja concessão foi prorrogada nos termos da Lei nº 12.783 de 2013, a série alocada às distribuidora do sistema delegado, e os montantes finais de CCR, objeto de sessão e redução. Eu voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu, na forma da anexa resolução, definir as cotas para o ano de 2013 referentes à energia das usinas, cuja concessão foi prorrogada no termo da Lei nº 12.783 de 2013, a série alocada às distribuidoras do sistema delegado nacional em 2013, e os montantes finais de contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, objeto de sessão ou redução. Obrigado.